Oi Vânia, oi pessoal da PTV! Olha, quem aí já viu o filme A Fantástica Fábrica de Chocolate certamente um dia já sonhou em estar num local desses, né? Pois é, hoje a equipe do programa PTV não veio exatamente ao local onde foi gravado o filme mas nós descobrimos no interior de São Paulo, precisamente na cidade de Itu uma fazenda do chocolate e olha, esse local realmente é uma delícia vamos lá conhecer mais A produção do chocolate começou em 1983 foi comigo que começou Daí eu comecei a fazer alguns bombons, dando de presente depois vieram as pessoas procurando, querendo mais e daí foi aumentando e virou o que é hoje, né? Inclusive nós estamos numa fazenda turística que nós não trabalhamos só com chocolates mas também abrange a parte turística de passeios e outras produções também Ao ver esses doces sendo preparados já dá uma vontade de sair provando cada um mas antes de eslambuzarem tanto chocolate que tal um pouco de história? Vamos nessa, pessoal! Por aqui, por favor! Ponto de apoio de alguns bandeirantes a fazenda mantém até hoje algumas construções coloniais do século XVII O público é convidado a explorar o local percorrendo uma rota caipira na simpática companhia do compadre Timóteo Bom, o roteiro caipira, compadre todo mundo acaba que tem um pé na roça sabe? Lá atrás, algum ancestral já viveu na roça Então a pessoa tem aqueles históricos da vida caipira e tudo mais E aí, o que eu faço? Eu faço uma vorta às origens com as pessoas, entendeu? Uma vivência de uma hora como caipira Vai ver o que é caipira como vive o caipira e que ser caipira não é feio Cachará de forfe Carcanhar de grilo Arpice de tizir Ah, beleza! Certo! Você acaba de ganhar o troféu joinha O passeio do roteiro caipira também muito legal a história da fazenda O passeio desvenda uma antiga senzala com mais de 300 anos e a sua relação com a casa grande Uma capela de 1925 e o terreno colonial estão no patrimônio histórico da região É uma história muito bonita uma história contagiante passou por todos os ciclos ciclo da captura de escravo ciclo do ouro aqui foi um entreposto onde o pessoal comprava mandioca, abóbora e tudo mais trocava por ouro pagava com ouro no retorno Então, depois o ciclo do açúcar o ciclo do café e hoje turismo Música Esses dois passeios aí muito bacanas pra aprender mais sobre a cultura aí no pasto do passado Caminhando pelo local é possível interagir ainda com muitos animais Búfalos, bodes, cavalos, pôneis e até uma lhama estão entre as atrações Tudo isso em meio ao som da natureza com aroma de café fresquinho lá no quintal do Timóteo Música E olha que a gente nem começou a falar do personagem principal dessa fazenda o Cacau Depois de uma leve introdução à história da fazenda o roteiro do Cacaueiro ao Chocolate sacia curiosidades e aguça paladares É hora do público entender como todo chocolate da fazenda é preparado Uma trilha leva os visitantes até esses cacaueiros em estufas Bebida dos deuses, gente Isso mesmo O cacau nos primórdios era uma bebida Vocês sabiam? Música Os visitantes podem tocar e sentir o cheiro das amêndoas de cacau Estão aqui as nossas amêndoas de cacau Música Principal matéria-prima do chocolate A vontade de provar só aumenta dentro dessa oficina Então, que tal sentir o gosto do chocolate puro? Já pensou falar que você já comeu o cacauzão 100%? Já experimentou? Pois é Música Gostaram? Não? Não? Para mim não parecia nada ser chocolate Eu achei que não vinha daquela fruta não Estava um pouco um pouco ruim O sabor é bem amargo porque antes do resultado final para comer o chocolate do jeito que conhecemos é preciso misturar açúcar, leite em pó manteiga de cacau e finalmente Música A segunda vez que nós estamos vindo aqui é um passeio muito agradável para a família e hoje tivemos a felicidade de acompanhar como é feito o chocolate e a cadeia de produção desde o plantio até a produção final então é um passeio muito bacana um passeio que realmente vale a pena e muito próximo aqui da cidade de São Paulo Agora, atenção para essas cenas fortes O chocolate derretido é despejado em cima de uma mesa de mármore só para deixar a gente de boca aberta Vai cair aqui na minha maravilhosa mesa de granito que está geladona Música A criançada é convidada para manusear a calda e não tem problema se sujar a roupa, né, Isabelle? O que aconteceu lá quando você foi manusear o chocolate? Ele ficou duro Ficou duro? Sujou até a manga, né? Uhum E aí você fez o quê? Lambi Música Bom, gente, vocês já devem ter percebido que eu estou com essa toquinha aqui, né? Sabe por quê? Porque a dona Célia, a dona aqui da Fazenda do Chocolate convidou a gente para entrar no local onde é produzida todas essas delícias Aqui, ó Entrada somente para funcionários Mas ela vai liberar para o pessoal da PTV Vamos lá conferir? Sejam bem-vindos Música Ao todo, mais de 10 funcionários ajudam em toda a produção E tem chocolate de todos os tipos e tamanhos Música Aqui é o nosso espaço da nossa produção, né? E depois aqui vem para embalar Então aqui eu coloquei um pouco algumas coisas que nós fazemos mas tem muitas outras que não estão aqui no momento Tem os bombons recheados, tem os crispes Tem as barras com amêndoas, avelã Tem os crocantes Tem vários tipos de chocolate, infinidade Inclusive os 70% que nós fazemos Como é que faz para trabalhar com esse cheirinho todo de gênero? Ah, é muito bom É muito carinho e com amor Agora não dá para sair comendo aqui não, né? Sair provando Olha, dá para fazer uns ataques, viu? É? De vez em quando dá? Ah, dá A gente dá uma enjoadinha e depois dá novamente Quem não gosta de chocolate, não é verdade? Todo mundo adora, né? Ah, eu pelo menos adoro, né? É bom demais, gente Foi um dia diferente, né? Longe da cidade Um dia na fazenda Onde o Gui conseguiu ver como faz o chocolate Comer comida diferente, né? Caipira Gostei bastante Eu só quero chocolate Só quero chocolate Eu só quero chocolate Eu só quero chocolate Eu só quero chocolate Eu só quero chocolate